A implementação foi um processo muito gratificante e de muito aprendizado e desenvolvimento para todos. Nos exigiu e fortaleceu a companhia também de parceria entre as áreas, porque desde o processo de gap analysis, implementação de melhorias e até o próprio tratamento de não conformidades, trouxe muito esse espírito de equipe e do quanto é necessário que a área de compliance também seja parceira de negócio e tenha essa ligação, essa conexão forte com as demais áreas da companhia. A auditoria sempre traz um tabu de o auditor vai chegar e as vidas vão ser movimentadas, etc. E eu acho que a gente conseguiu quebrar muito desse tabu pela própria relação, pela própria abordagem da auditora, de ser muito mais consultiva, ter mesmo um approach mais humano com as áreas que eram entrevistadas. Então, acho que isso facilitou também a proximidade e conforto das áreas nesse processo. A gente tem um trabalho que precisa de 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 um trabalho que precisa de